Este ano, o evento que é realizado para a apresentação dos artistas de Santa Inês, como forma de homenagem ao município, não aconteceu no dia 14 de março, o que segundo a organização, gerou uma série de cobranças por parte do público. Já está ligando para a gente, já está vendo a gente na rua, já está perguntando quando é, todo mundo pensou que já foi agora no 14 de março e a gente está nessa outra data, que é o final de semana seguinte. Segundo Marcos França, o evento que surgiu há cinco anos em um encontro de amigos, hoje ganhou o gosto do público. A gente sentou e viu a necessidade, sentimos a necessidade de comemorar, porque tinha dado uma certa esfriada com relação às comemorações do aniversário da cidade e nós começamos, levamos da primeira edição só teatro e música. Segundo ano já veio os poetas que contribuíram com a gente, já trouxemos os artistas cênicos de fora também, vieram bailarinos, aí a coisa foi tomando uma proporção que já saiu de nossas amarras. O evento reúne várias vertentes artísticas de Santa Inês. A presença dos poetas, o Paulo Rodrigues está na organização com a gente, o grande Luiz Henrique, o professor Beto, a Ana Alexandra, Carlos Denilson e companhia, vários outros poetas vão estar aqui presentes com a gente, a gente está confirmando a presença, me parece que já está confirmada a presença do Zé Carlos da Fé. Vai ser um show dançante também, grupo no pé do ouvido cantando o melhor de Gonzagão também, nesse centenário, ano de centenário de Gonzagão. A proposta é essa, mostrar que Santa Inês continua com essa efervescência. Vai ser uma festa muito gostosa, vai ser na verdade um caldeirão cultural. O show Lítero Musical, 14 de março, será realizado amanhã. Vai começar cedão, sem ter hora para terminar. Aqui no Cangaço. É, nesse novo ambiente, está com direção nova, apoiando a gente totalmente, o Cangaço, vai restaurar. Léguas sozinho, picolina e achos e rio, no passado, enfim mergulhei, me lembrei de ponta da linha, pelas ruas que tanto andei.